Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é, para você que tem conta bancária, eu vou trazer decisão da justiça que vai te afetar. Você tem conta corrente, conta poupança, recebe aí seu benefício do INSS, você vai entender que isso aqui que eu vou trazer para você vai te afetar e você tem que estar consciente dos seus direitos. A segunda manchete que eu trago para você é a 14º salário. Foi confirmado na CFT e quem é que ficou de fora? Tem muita gente perguntando quem ficou de fora e eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Você vai entender um pouco mais sobre essa pauta do 14º salário. Então seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Vou te fazer um pedido especial. Chegou no nosso canal, é a sua primeira vez, se inscreve no canal. Esse canal aqui é utilizado para lutar por você. Esse canal aqui é utilizado para trazer mais dignidade para a população brasileira, para o povo brasileiro. Então, isso aqui é só o nosso instrumento de trabalho. Sempre que passar por aqui, deixe o comentário, deixe o like, coloque aí a sua opinião, se o vídeo foi bom ou se não foi bom, e deixe aí o seu desabafo com relação aos nossos parlamentares que tanto deixam a desejar aí na vida pública, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. É uma honra ter vocês aqui. Pessoal, a primeira pauta que eu quero trazer para vocês é com relação às contas bancárias. Hoje, raríssimas pessoas não têm uma conta bancária, principalmente os aposentados, tem que receber, o recebimento se dá por via conta bancária. E uma realidade que chegou e ficou e não vai sair tão fácil ao que nos parece é a questão do PIX. O PIX se tornou uma realidade, já atinge muitas pessoas aí, vocês aposentados já estão utilizando o PIX, várias pessoas estão utilizando o PIX aí. Mas o PIX, ao mesmo momento que ele traz facilidades, ele traz aberturas para golpes. E no caso do golpe do PIX, no caso de você ser prejudicado pelo PIX, quem é que vai ficar responsável pelo prejuízo seu? Você tem que entender um pouco mais aonde isso vai te atingir, onde é que isso vai interferir na sua vida. E nesse vídeo, você vai sair daqui mestre nesse assunto, tá bom? Então vem comigo, que a informação que eu trago é importante para você, tá bom? Vamos lá. Várias são as formas de que você pode sofrer um ataque aí através do PIX, tá? A primeira coisa que você tem que entender, sempre que criar um PIX, for utilizar isso por aplicativo, tente utilizar aqueles aplicativos que te exigem o reconhecimento digital, tá? Num celular que tenha o reconhecimento digital. Isso é importante para te proteger. Mas só isso não vai garantir a sua proteção. Não tenha dúvidas quanto a isso. Alguns golpes se vêm através de ataques de hackers, a gente também vê golpes através daquele sequestro relâmpago e também golpes onde a pessoa te engana e você acaba fornecendo a senha, acaba fornecendo dados cruciais para que essa pessoa acesse a sua conta bancária e possa te causar um certo prejuízo. Cada uma dessas categorias de golpe, cada uma dessa modalidade de golpe, tem um entendimento diverso pela justiça. Então, eu vou esclarecer para cada um dos casos aqui. O primeiro, ataque de hackers. Ou seja, você não forneceu senha para ninguém, você não passou nada para ninguém. Como que a justiça vem entendendo isso? Nesse caso, a responsabilidade pela criptografia, pela proteção, é do banco, é da instituição financeira. A partir do momento que eu crio uma conta bancária e que o banco me oferece um serviço, eu deposito a minha confiança de que o banco tem profissionais adequados, de que o banco tem um sistema de segurança adequado. E se, por acaso, eu abrir o meu celular e tomar um susto porque dinheiro da minha conta foi retirado? Nesse caso, a responsabilidade é do banco. É do banco. E você não só tem direito à restituição daquilo que foi retirado da sua conta, como também danos morais e materiais por eventuais prejuízos que você possa sofrer. Exemplo, eu tenho o meu dinheiro na conta, mas como foi retirado por culpa do banco, eu deixei minhas contas atrasarem. Todos os juros que eu suportar, a responsabilidade é do banco, que não agiu corretamente. Aí eu tinha um negócio imperdível onde eu ia ganhar bastante dinheiro. Primeiro, a sua responsabilidade é demonstrar o que você teve de prejuízo e esse prejuízo o banco tem que arcar. Então, um ataque de hacker, a responsabilidade é do banco. Tem uma segunda modalidade, aquela em que você é ludibriado e acaba passando os dados bancários para um terceiro. Nesse caso, a justiça vem entendendo que a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Então, nunca passe, mas nunca, nunca, nunca passe dados pessoais e bancários pela internet. Não passe, principalmente se você está dialogando com alguém que você não tem o mínimo de conhecimento. Te ligou falando que é do INSS, do banco? É mentira, tá? Opte preferencialmente em resolver as coisas presencialmente. Nunca passe seus dados bancários para ninguém, muito menos por WhatsApp. Nunca. Que nesse caso, nem a justiça vai te proteger. Um terceiro caso é a questão do sequestro relâmpago, onde você acaba sendo sequestrado, o assaltante, o sequestrador ali, te obriga a fazer uma transferência PIX para alguma conta. Nesse caso, ainda há muita divergência sobre a responsabilidade do banco ou não. Mas a justiça vem entendendo, vem optando pelo posicionamento que, nesse caso, a responsabilidade não é do banco. Se você sofreu um sequestro relâmpago e o PIX foi realizado, nesse caso, a falha é da segurança pública e não do banco. É assim que a justiça vem entendendo. salvo se você automaticamente, após o sequestro relâmpago, após a realização do PIX, entre em contato com a agência bancária e informa que aquele PIX foi devido a um sequestro relâmpago, a agência tem como rastrear e bloquear esse PIX. Ela consegue rastrear o saldo. Então, no caso, a justiça vem entendendo que se você agiu imediatamente após um sequestro relâmpago informando o banco o ocorrido, nesse caso, o banco tem o poder de tomar medidas. Se não tomou, aí foi negligência do banco. Então, vamos lá. Se foi ataque de hacker, entra na justiça. A culpa é do banco. Se foi erro seu, negligência que passou os dados, dificilmente você vai conseguir ganhar esse processo. Agora, se você sofreu um sequestro relâmpago e imediatamente após isso anuncia para o banco o que aconteceu, aí sim você transfere a responsabilidade para o banco. Tá ok? Então, esse é o posicionamento da justiça e isso pode afetar e interferir na sua vida. Tá bom? Agora, a pauta que eu trago para vocês é o 14º salário. É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. O 14º salário, para quem não sabe, surgiu através de uma ideia legislativa que institui o 14º salário. Isso aconteceu em setembro de 2020. Foi o prazo final para recebimento dos apoios. Essa ideia foi proposta pelo advogado tributarista que tem um canal do YouTube que vos fala, doutor Sandro Gonçalves, que começou essa luta em prol dos aposentados e pensionistas. E esse projeto foi apresentado pelo doutor Sandro ao deputado do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos. E, posteriormente, esse projeto foi correndo, correndo pelas comissões e na primeira comissão ele foi alterado. Então, automaticamente, ele foi para a Comissão de Seguridade Social e Família, onde lá encontrou a deputada Flávia de Moraes que expandiu o valor, aumentou o valor do 14º salário para o valor do seu 13º. Então, o mesmo valor que você recebe de 13º será o valor que você vai receber relativo ao seu 14º salário e este valor será pago em 2021, 2022 e 2023, conforme o parecer da deputada Flávia de Moraes. E como que esse projeto está? Esse projeto, hoje, foi aprovado na comissão. No dia 22 do 9, houve essa aprovação e hoje ele se encontra na Comissão de Finanças e Tributação. Então, está aqui nessa comissão que é a Comissão de Finanças e Tributação. Quem foi que pode ter ficado de fora desse projeto? Pessoal, ficou de fora desse projeto quem é BPC Loas, porque ele não tem o direito ao 13º e ele não recebe. E isso poderia afetar esse projeto. Então, acabou ficando de fora. Nessa comissão aqui, o presidente da comissão é o deputado Júlio César. E a pressão hoje é para que o deputado Júlio César, que é do PSD do Piauí, designe um relator para que esse projeto comece a ter andamento na próxima comissão. A gente já está entrando em contato com o relator, com o presidente, o Júlio César, para que a gente possa, enfim, ter um julgamento do 14º salário. Por que eu fiz essa apresentação aqui para que você entenda um pouco mais sobre o 14º salário? Porque existem pessoas que estão tentando espalhar a fake news de que não existe projeto do 14º salário. Isso, sem sombra de dúvidas, é uma fake news. porque se você entrar aqui no site da Câmara dos Deputados, qualquer um pode considerar que o projeto está aqui. Então, se você vê algum canal, se você vê algum meio de comunicação dizendo que o 14º é uma mentira, esse canal não tem um pingo de credibilidade. Esse canal está espalhando fake news, porque a prova está aqui. e eu quis trazer essa prova aqui para vocês. Então, quando você ver um canal falando que 14º é fake news, esse canal não detém a credibilidade que um canal precisa ter. Tá bom? Então, está aqui a prova de que existe o projeto, está aqui a prova de que com base na sua pressão a gente pode ganhar essa pauta aqui. O projeto existe. A aprovação depende da mobilização popular. Tá bom? Um beijo no seu coração. Nunca se esqueça que juntos nós somos mais fortes.